O Samba É difícil achar quem não goste de cantar o samba É meu acalanto, meu doce encanto, a minha riqueza e a minha razão Por essas e outras eu trago no meu coração É meu acalanto, meu doce encanto, a minha riqueza e a minha razão Por essas e outras eu trago no meu coração O Samba é batido na palma da mão, de beck, de roda, partida ou canção O Samba é em medo de amor, que aproxima a gente de alguém pra se dar É sempre novo apesar de raiz, do povo que canta feliz O Samba é a minha bandeira, a razão brasileira É sempre novo apesar de raiz, do povo que canta feliz O Samba é a minha bandeira, a razão brasileira Disseram que o Samba está agonizando Diro que andam falando, ele está vivo e mais feliz O Samba é uma paixão brasileira Subiu e desceu ladeira Escorrebou, não caiu, não caiu, não caiu Hoje o sentimento é mais forte É difícil achar quem não gosta de cantar O Samba é meu acalanto, meu doce encanto A minha riqueza e a minha razão Por essas e outras eu trago no meu coração